e fala galera que fala que ela é o gamer trazendo um vídeo por vocês aqui e hoje vou testinando de como e como baixar todos os vídeos do youtube aí é usando o aplicativo do youtube para android que é o aplicativo do youtube modado galera mod é modificado e esse aplicativo aqui tem umas coisas legais aqui que você por exemplo se dá pra acessar o whatsapp vendo um vídeo do youtube é vontade de disponibilizando o link disponibilizando o link na descrição do vídeo pra vocês aqui tem aqui o nome é hoje hoje download youtube modado o link vai estar na descrição do vídeo aí eu vou testando aqui ou seja como vocês está baixando os vídeos do youtube né é só você instalar ele aí né você instala e abre como vocês estão vendo a mesma coisa do aplicativo do youtube para a idade hoje eu falei é só você clicar em qualquer vídeo nem tá delícia você clica em qualquer vídeo aí que você quiser por exemplo clicar aqui nesse vídeo aqui do dia em qualquer vídeo não pausa aqui é o seguinte aqui em baixar espera um pouquinho aí você dá para escolher tem várias qualidades galera se você escolher a qualidade que você quiser tem 720p 480p é só não tem fogadeira né então tem fogadeira que eu não tenho vídeo em fogadeira e como eu disse para vocês aí de como vocês é estar em um vídeo por exemplo olhando mensagem do whatsapp é só você clicar nesse nessa janela aqui onde eu tô clicando aqui ó se dá um clique nela deixa eu abaixar eu achei galera você dá para acessar ver suas mensagens do whatsapp aí só vendo vendo o vídeo e vendo sua mensagem do whatsapp aí ó é bastante legal isso aqui não tem não tem não tem não tem no youtube normal né esse daqui é o moldado que é bem legal vou deixar um link na descrição do vídeo galera e esse daí o aplicativo se inscreva no canal né vocês viram aqui que esse aplicativo rodado do youtube é bem muito melhor do que o próprio aplicativo do youtube esse daqui né você gostou do vídeo e seu like se inscreva no canal e fui e aí